Então, fala galera, tudo bom com vocês? Bom, nossa, meu cabelo. Bom, eu tô numa outra parte do meu quarto, né, eu tô de frente pra minha janela. Eu não consegui ir pro escritório essa semana, que tá um pouco turbulento aqui essa semana. Eu tenho evento essa semana, tenho algumas coisas pra fazer bem interessantes. Mas eu vou mostrar os meus livros. Eu vou mostrar os meus livros que o meu irmão comprou pra mim, né, com, óbvio, uma direção minha, porque senão ele ia me dar livro pra colorir. Eu tô numa fase muito desenvolvimento pessoal, finanças, essas coisas todas. Pra quem me conhece pessoalmente, né, já sabe que eu falo muito de finanças, essas coisas assim. Então, eu, como presente de aniversário, meu irmão, eu dei um dinheiro pra ele pra poder viajar, porque ele foi pra Europa. Tanto que tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Eu indiquei algumas coisas que ele trouxe pra mim, que eu não esperava ele trazer mesmo. Então, quando veio o meu aniversário, ele, né, no mesmo valor, eu queria livros. Então, eu separei meus livros. E eu vou deixar tudo aqui no box de informação, os links, né, se vocês se interessarem por alguns deles. Porque tem um desses livros que eu nunca vi em canal falando, né, de livros de... a maioria aqui é de finanças e desenvolvimento pessoal. Mas, ok. O primeiro livro que eu tava louca já há muito tempo querendo esse livro é esse aqui, Roube como um Artista. E eu acho bem engraçado, porque ele é bem descontraído. Eu ainda não li nenhum dos livros, né, só basicamente... Só que o meu irmão, acho que ele sabia tanto, que ele... ele comprou dois, né. Ele é muito esperto. Então, eu não sei se eu vou fazer algum sorteio no Instagram, alguma coisa assim, né, o pessoal de engajamento, né. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que aconteça com esse livro, né. Eu acho legal fazer um engajamento... Se você não me segue no Instagram, essa é a hora pra você seguir, quem sabe, né, a gente passar um... um presentinho aí pra galera. Então, o último livro que eu vou mostrar é óbvio que é esse que eu ainda não vi nos canais de finanças, essa galera assim, né. Óbvio, né, tem livros aqui que eu já vi, que eu já... já tá todo mundo careca de saber. É... o primeiro deles é O Pai Rico, Pai Pobre, né, que eu já tava que nem esse livro aqui, nossa... Muito tempo. E... gente, basicamente eu não sei das histórias, assim, eu só tô mostrando os livros, né, porque quando eu for ler, né, quem sabe eu vá fazer um... Um vídeo aí pra vocês, né, comenta aqui que vocês querem vídeo de resenha dos livros ou alguma coisa sobre... Indo nessa galera, a gente tem o Napoleão Rio, né, que é Quem Pensa Enriquece, né, achei bem interessante. Eu só tô mostrando os livros, tá, gente, né, pra falar todos os livros, assim, o que que eles falam. É... o primeiro que eu peguei pra ler, né, eu tinha botado na minha bolsa do curso, né, é esse aqui, O Segredo da Mente Milionária. E ele é fininho, gente, eu já tô quase terminando ele. Então ele é muito fininho e eu peguei num dia só. Um que eu tava esperando, né, que eu falei, caraca, meu, eu quero muito. É esse aqui, do mil ao um milhão, do Thiago Negro. Eu assisto as lives do Thiago no Instagram, né, em 5 da manhã, quer dizer, Às vezes eu consigo, a maioria das vezes eu consigo, outras vezes é muito difícil, porque é às 5 e 6 da manhã as lives e eu acordo às 5. Então é, tipo, pulou da cama pra botar a live. E, óbvio, que final de semana é um pouquinho mais complicado, né, porque geralmente eu vou dormir um pouco tarde, dependendo como tá sendo a minha rotina. Minha rotina tá um pouco bagunçada essa semana, mas a gente tá botando tudo no eixo aí. E ontem eu fui dormir muito tarde, eu tava rolando na cama, não tava conseguindo dormir, fui dormir era uma hora da manhã, botei o despertador pra assistir a live, não consegui. Aí eu acordei às 7. É basicamente isso. Então, gente, o último livro que eu falei assim, caraca, meu, ele tá na Amazon. É o jeito Warren Buffett de investir. Cara, pra quem não sabe, o Warren Buffett é um dos maiores investidores, assim, da história. Eu sempre ouvi falar sobre ele, mas, né, a gente ouve falar. Até que eu vi um documentário, eu acho que era da HBO, falando sobre a história dele. Eu fiquei encantada com, além do documentário, com a história do cara. Então eu falei, não, eu quero esse livro aqui. Se fosse pra escolher de todos os que eu ganhei, era esse aqui que eu queria primeiro. Então é basicamente isso, pra mostrar pra vocês um pouco dos meus livros. Desenvolvimento Pessoal, Finanças, mas eu tenho outros livros, tá, Desenvolvimento Pessoal, essas coisas todas. Esses aqui só foram os que eu ganhei agora, foram os que eu já tenho na minha prateleira, que não são poucos. Porque na maior parte agora, né, da minha vida, eu separo as minhas leituras em três segmentos, três gêneros. Que é Terror, né, que envolve o serial killer, essas coisas assim. Eu tenho Stephen King, eu tenho Desenvolvimento Pessoal, Finanças e de Cinema. Então, galera, se vocês quiserem me dar algum livro um dia, é nesses segmentos aí. Óbvio que eu tenho Harry Potter na minha estande, né, que é o meu xodózinho. Alguns livros da J.K. Rowling, tá. Mas é basicamente nesse segmento que eu ando lendo. Falar assim, nossa, Bia, você tá toda maquiada pra poder gravar esse vídeo também. Eu fui fazer uma foto agora e eu falei, não, vou otimizar meu tempo e gravar o vídeo. Então, gente, é isso aí. Otimização de tempo tá sendo uma coisa muito frequente no meu vocabulário. E é isso, gente. Escreve aqui no canal, clica no gostei e comenta se vocês... O que vocês acharam aqui, né, desse cenário improvisado, já que eu não fui pro escritório. Mas eu precisava gravar vídeo. É isso. E eu gostei, hein. Eu gostei desse cenário aqui. Às vezes não tem como eu ir no escritório, né, por resolver algumas coisas, algumas pendências. Então eu fico por aqui. Então, se vocês gostarem, quando não der pra eu ir pro escritório, os vídeos podem ser aqui. O que vocês acham? Comenta aí. É isso. Só para falar. Então deixa o like, compartilha esse vídeo pra algum amigo seu que quer ler sobre finanças ou desenvolvimento pessoal. E a gente bate um papo aqui nos comentários que vai ser muito legal. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo pra vocês e tchau.